Bom, vamos dar uma olhada só, isso aqui eu tinha mostrado um pouco talvez conceitualmente, mas eu quero mostrar um exemplo prático no Neo4j, que é um banco de dados. É uma espécie de outra visão dos grafos, ok? E nessa outra visão dos grafos, então, na aula prática que a gente fez na sala, a gente viu uma visão que são grafos do ponto de vista mais de semântica, você quer trabalhar com semântica, não sei o que. Aí a gente viu o LinkedIn Data, entrou na DBPID, etc. Mas tem uma visão de grafos, em que você tem grafos mais simples, às vezes, tá? E no fundo, em muitos casos, a aplicação é porque você também quer fazer análise, você quer fazer análise de dados, você quer trabalhar com coisas que tenham estruturas mais fáceis de você interligar coisas, simplesmente, pra você interligar dados, fazer análises, fazer correlações, etc. E os gráficos de propriedade, eles são assim, tá? Então eu vou dar um exemplo prático, só pra vocês entenderem como é que é. Ok? Imagine, por exemplo, que eu quisesse pegar lá na minha agência de viagens, certo? E fazer um sistema de recomendação, tá? Então, é, eu tenho, vamos começar com um nó, certo? Um nó, num grafo, ele é uma coisa bem simples, eu estou rodando o sistema Neo4j, você viu que eu instalei o Neo4j, StarTen um servidor, e para rodar ele, ele te dá um link aqui, e ele roda todo na web. Então ele é muito fácil de rodar, certo? Vocês vão se apaixonar pelo Neo4j. Ele tem esse, ele abre essa telinha que tem help, tem conceitos, tem um passo a passo. Sensacional. Aí, vamos criar um nó. Primeiro, eu vou criar um nó inútil. Então eu vou botar, create, é, inútil, pronto. Esse é um nó. Esse é um nó inútil, certo? Mas você pode fazer isso. Criei um nó. Esse nó criado com sucesso. Aqui, se eu vier pra essa tela aqui, ele me diz os tipos de nós que eu tenho. Na verdade, como eu não tenho nenhum tipo, né? É, deixa eu dar um... Hã? Aqui eu posso dizer assim. Procure... Deixa eu pensar aqui. Eu tenho que criar um pattern. Será que se eu botar match, só isso, ele me retorna? Return? Não. Procure um nó. Eu posso dizer assim. Procure um nó, n, qualquer. O parêntese pra ele quer dizer um nó. Tudo tem parênteses e um nó. Aí o match é... Procure tudo que acesse um certo padrão. Por exemplo, um nó n e retorne n. Aí ele vai retornar o meu nó inútil. Olha lá ele. Não fala alto pra ele não ficar meio magoado assim e tal, né? Ele tá limpo e tal. Pô, ele tá fazendo o trabalho dele, sabe? Trabalho honesto. Bom, o que que esse nó inútil tem? Nada. Certo? Se você clicar aqui, ele tenta mostrar o que tem dentro do nó. Ele não tem nada. Mas ele tem pelo menos um número. Certo? Esse número é um ID único com uma orientação objeto. Certo? Que o próprio Neo4j dá. Então o primeiro nó tem o número 0, o segundo número 1, o número 2, o número 3. Mas esse número, ele fica por trás dos bastidores. Certo? Dificilmente você usa ele pra alguma coisa. Ok? E por que dificilmente você usa ele pra alguma coisa? Porque geralmente quando você cria um nó, vamos criar um novo nó agora. Esse não tão inútil assim. Certo? Você pode, por exemplo, primeiro dizer que ele pertence a uma certa categoria de nós. Certo? Por exemplo, eu posso chegar aqui e dizer que eu tenho um nó... Aí a categoria é reconhecida pelos dois pontos. Tá certo? Por exemplo, eu tenho um nó cliente. Vocês tem cliente lá? Tem? Então eu tenho um nó cliente. Por exemplo. Tá? Ok. Se eu der aquele match que eu tinha dado a outra vez. Aqui. Agora vocês vão ver que eu tenho dois nós. Certo? Mas, mas, esse aqui pelo menos eu já sei que ele é da categoria cliente. Certo? Esse aqui não é nada de nada. Mas esse aqui pelo menos eu sei que ele é da categoria cliente. Certo? Ele é um pouco menos inútil. Certo? E aí o Neo4j tem uma coisa que é muito legal. Que você pode dizer o seguinte. Ah, você quer saber? Eu quero visualizar os nós da categoria cliente como lilás. Por exemplo. Olha. Cliente lilás. Dia. Dia. Do cliente lilás. Então. Tá agavando? Então aí eu criei um cliente lilás. Beleza. Mas também ele continua bem inútil. Certo? É. Eu quero colocar mais dados dentro dele. Por exemplo. O nome do cliente. Certo? Então eu vou criar um terceiro nó. Vamos dar aqui um create. Vocês já aprenderam quase tudo que tem pra perder de Neo4j. É um negócio muito simples mesmo. É sensacional. É. Ele é cliente. Ok. Esse aqui é um novo cliente. Não é legal? Ah André. Mas qual é o esquema? Não tem esquema. Pronto. É assim. Não tem. Não tem. Ah meu Deus. O mundo vai acabar. Não tem um esquema. Então vai acabar. Porque não tem. É. Aí você pode fazer assim. Eu posso criar um atributo nome. Por exemplo. Certo? E aí esse atributo nome. Eu posso dar um nome. Por exemplo. Asdrubal. Por que vocês sabiam um nome tão criativo, original? Aí. Então olha que eu usei uma chave. Eu posso botar uma chave. Eu posso botar quantas propriedades eu quiser. Certo? Associadas ao nó cliente. Certo? Por exemplo. Eu quero botar. Ah não. Eu quero botar uma chave única aqui. Então eu posso botar ID. É. E botar aqui uma chave única. Certo? É. Sei lá. 45, 34. Ah pode? Pode também. Certo? Aí você vai fazer aqui. Agora você criou um terceiro nó. Certo? Deixa eu ir apagando esses caras. Porque eu não gosto de ficar muita coisa aqui. Que ele vai. Daqui a pouco ele fica meio chato. Então. Aqui eu posso pedir pra ver todos os nós aqui no asterisco. Ele vai me mostrar os três clientes agora. Tá vendo que como esse cara aqui tem o ID. Ele mostra como default o ID dele. Certo? Mas se eu quiser ver pelo nome. Eu venho aqui na visualização. E digo. Eu não quero ver o ID. Eu quero ver o nome. Ah. Diga se não é legal esse cara. Se não é muito legal. Aí as durou. As durou. Tá. Aí vocês dizem. André. Então vamos criar um outro cliente. Vamos criar um outro cliente. Não ficou divertido? Vocês aprenderam 90% da linguagem já. Cliente. Neo4j. Vamos lá. ID. Vamos dar um número qualquer. 32, 31. Nome. Fala aí um nome diferente, cara. Lucinda. Ah. Você acha que eu ia usar Doriano? Não sei porque você acha. Não. Lucinda. Lucinda. Lucinda vocês sabem quem é. Não sabe quem é Lucinda? Ninguém sabe quem é Lucinda. Não vai se acabar. Ninguém mais nem Maurício de Souza, nem nada, né? É a namorada do Horácio. Vocês sabem quem é Horácio, né? Aquele dinossaurizinho que gosta de comer alface. Não? Tem relacionamento? Tem. A gente vai fazer agora, pô. Senão não é grafo, né? As durou. E Lucinda estão aí. Quando você clica no nó, ele te mostra tudo que tem no nó. O ID e o nome. Tá divertido isso? Bom. Agora. Vamos dizer que Asdrubal é amigo de Lucinda, né? Porque no problema de vocês tem uma história. Não sei se é amigo, né? Conhece? Não tem um negócio assim? No trabalho? Não tem um negócio assim. Tem um sistema de recomendação, não tem? Por amigo? Não. Não tem? Então inventem um. Pra botar no trabalho. Bom. Pra ligar dois nós, eu posso ligar eles no momento da criação, mas eu não fiz isso. E eu posso ligar posteriormente. Certo? Então primeiro eu tenho que pegar os dois nós. Certo? Então eu, por exemplo, escrevo match. Esse match é um comando pra você... É um pattern que você bota pra você encontrar alguma coisa que atende aquele pattern. Certo? Por exemplo, eu posso dizer assim. Match. Um nó cliente. Certo? Eu tô querendo um nó que seja a categoria cliente. Mas agora, eu preciso ter uma variável associada a esse nó. Eu vou chamar de C1, que é o primeiro cliente. Tá certo? Por que eu preciso disso? Porque agora eu vou botar uma cláusula where C1.nome é igual a Asdrubal. Certo? Então, esse C1, ele serviu pra dizer... Esse nó que você achou, é um C1. É uma variável qualquer. Eu posso inventar qualquer variável. C1. E o nome dele tem que ser Asdrubal. Então eu dei um match. Aí ele vai achar um nó Asdrubal. Certo? Se tiver mais de um cara chamado Asdrubal, é melhor você ir pelo ID e não pelo nome. Aqui é só um exemplo, tá? Aí eu vou dar um segundo match agora. Ah, eu posso empilhar matches? Posso. Isso é bonito. Por exemplo, eu quero um segundo cliente em que C2.nome seja Lucinda. Então agora eu fiz gay Asdrubal e fiz gay Lucinda. Certo? Aí eu posso, se eu quiser, dar um return. Ele mostra na tela como tá mostrando aqui. Mas não é isso que eu quero fazer. Eu peguei os dois agora, eu quero ligar um com o outro. Certo? Então eu vou dar mais um create. Toda vez que eu crio alguma coisa, é create. Eu criei nó, agora eu vou criar uma ligação. Certo? E aí vocês sabem que nó é entre parênteses. Então eu pego o primeiro nó e chamo de C1. Esse é o primeiro nó. Certo? Eu poderia fazer assim, ó. Ligado a C2. Aí eu liguei os dois. Pronto. É, não é legal? É até assim, você desenha o negócio, né? Assim, vem. Né? É legal, né? É meio lúdico, assim, né? Assim, sem ligar. Bom. Mas você quer... Você não quer só dizer que um tá ligado no outro. Você quer dizer que tipo de ligação é essa. Por exemplo. Então você também pode dar categorias para ligação. Você abre um colchete aqui pra dizer, olha... Nessa minha ligação eu quero dar uma certa característica. Qual é a característica que eu quero dar? Eu quero dizer que é da classe friend. Por exemplo. Ah, não. Eu tô botando em português, né? Amigo. Amigo. Então, C1 é amigo de C2. Certo? Pronto. Criou. E aí, se você vier aqui na brincadeira agora... Você vai ver que tem... Uma ligação amigo entre Azulvão e Lucinda. Não é legal? Vocês querem ser emocionados que Lucinda é... Que Azulva é amigo de Lucinda. Tocante, né? Você não acha tocante isso? Bom. Agora... Precisa assim. Mas André, pra que que eu uso isso? Vamos imaginar que eu quero fazer uma recomendação. Certo? Vou fazer uma recomendação. Bom. Então vamos imaginar que eu estou falando de uma passagem aérea para algum lugar do mundo. Certo? Vamos criar primeiro um nó. Create. Qual é o nó que você quer criar? Vamos criar uma outra categoria agora. Não é isso? Travel, por exemplo. Viagem. Certo? E aí a gente fala aqui o destino. Certo? Então o destino pode ser o quê? Hã? Onde é que estão? Onde é que estão? Conhece esse país onde é que estão? Então eles vão para onde é que estão. Certo? Muito bem. Então esse é um país onde é que estão. Aí... Tudo bem. Criei um nó. Agora eu posso fazer aquela história aqui. Aqui ele mostra para o tipo. Está vendo? Tem cliente, tem viagem. Eu posso mostrar a todo mundo. Aí ele vai mostrar a todo mundo. Só que agora eu quero que o país... Agora... Quem é? É esse quatro aqui, né? Esse cara aqui... Primeiro... Lilás de novo, cara. Vamos botar o país azul verde. Não, peraí. Não, tem alguma coisa errada. Não. Isso aqui é tipo viagem. Isso aqui é tipo cliente. Cliente é outra cor. Ué. Bugou. Hum. Fue, fué, fué. Isso não acontece normalmente. Não, é sério. É a primeira vez que eu vejo a pessoa. Algum bug. Pô, cara. Que negócio, cara. Que crocodilagem. Algum bug. Eu nunca tinha visto. Você viu que agora ele tirou? Na hora que eu disse para mostrar... Pelo... O que ele está fazendo para onde está fazendo para todo mundo. Não, eu faço isso a vida toda. Eu já usei isso mil vezes. Não, é sério. Eu já fiz isso mil vezes na minha vida. Nunca deu problema. Eu não sei o que aconteceu, não. Será que você deu umas pancadas na máquina? Você vai falar alguma coisa ou não? Na aba lá, você funciona só viagem. Não tem confronto. Que aba? Aqui? Não, nas três bojas. Ah, se eu fizer só para viagem aqui? É. Não acho que vai funcionar nada, mas vamos tentar. Vamos pegar esse cara. Vamos dizer que esse cara é lilás. E vamos dizer que a gente vai mostrar o destino. Certo? Bom. Agora... Mostra a todo mundo. Está bugado. Ó, sério, gente. Nunca acontece isso não, velho. Algum bug aí. Ah, mas aí vocês são os caras super criativos, não são? Eu confio na criatividade de vocês. Certo? Então, a criatividade de vocês, vocês estão pensando aqui, ó. Isso aqui é... As Drubal. Essa aqui é a Lucinda. E essa aqui é onde é que estão. Certo? Bom. Aí, vamos dizer que as Drubal viajou para onde é que estão. Tudo bem? Vamos lá, me ajudem aí. Match. Vocês já estão fera nisso aí. Vai lá. Match o quê? C1. C1. Cliente. Cliente. É isso? Where... Sem um nome. As Drubal. Aí eu dou um outro match, não é isso? V1. Viagem. Where... V1. Destino. Agora escreve de novo onde é que estão que eu quero ver. Onde é que estão. Aí agora eu vou fazer o quê? Eu vou criar um add dizendo que ele viajou, não é isso? Então eu vou dar um create. Não é legal isso? É muito legal. C1. Aí a gente bota aqui um... Um add dizendo... Viajou... Nossa. Para... D1. Você faz as coisas rapidinho. Não tem negócio de esquema, não tem nada. Você vai ligando. Ligando, 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 ligando. Liga o que você quiser, o que você quiser. É um grafo mesmo. Ligou. Aí. Agora eu tenho. Esse amigo desse. E esse viajou para cá. Certo? Isso vai criando um grafo. O que é que muita gente faz em recomendação? Certo? Tem um tipo de recomendação... Tem um tipo de recomendação... Que é baseado no seguinte. 90% dos meus amigos... Todo mundo assinou alguém? 90% dos meus amigos viajaram para onde é que estão. Certo? Então... Eu acho que vale a pena me recomendar... Viajar para onde é que estão. Certo? Isso é... Uma recomendação baseada em pares. Certo? Que é uma teoria de que... Você gosta de coisas semelhantes ao que os seus amigos gostam. E isso geralmente é verdade. Tem coisas que são diferentes... Mas tem muitas coisas que são iguais. Certo? Porque geralmente vocês andam com seus amigos... Porque você compartilha com eles... Interesses. E tem a recomendação baseada em conteúdo. Certo? O que é uma recomendação baseada em conteúdo? É assim, ó. Imagine que eu tenho aqui... Eu vou criar agora um nó. E o bom engrafo... Que você não só vai modelando... Você vai vendo o negócio, tá? Eu tenho um nó aqui... De um outro país. Certo? Então, viagem... Destino? Sei lá. Diz outro país aí. Ah! Cochinchina! Quem falava da Cochinchina era o Cebolinha. Quando ele queria dizer alguma coisa muito longe... Ele dizia que era da Cochinchina. Cochinchina. Certo? Cria a Cochinchina. Ah! Eu posso fazer uma coisa assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu posso fazer. Eu posso criar a Cochinchina. Eu posso criar... Ah, não, não. Não é assim, não. Eu posso fazer assim, ó. Se eu quiser. Já numa tirada só. Eu posso criar já... Um grafo já montado. Por exemplo. Eu posso criar um cara... Um cliente. Certo? Ah, miserável. Um cliente cujo... ID seja... Nome seja... Bonérgis. Então, Bonérgis... Viajou para a Cochinchina. Certo? Ah, peraí. Será que é porque eu tinha que botar... Viajou para... Pronto. Aí agora, olha só. Esse é Bonérgis. Ele viajou para a Cochinchina. Certo? Esse é Asdrubal. Ele viajou para onde é que estão? É... Bom... Deixa eu aumentar o tamanho do nó. Será que se eu botar... Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu abrir o Chrome. Deixa eu abrir no Chrome para ver se no Chrome ele dá se quiser. Porque pode ser que no Chrome ele funcione direito. Será? Agora sim. O pessoal que estava na proteção de tela... Aonde é o incêndio? O incêndio? Algum problema com o Firefox, pô. Justo o Firefox? O Firefox é... Corrente. O que é o texto? O texto? Hã? Hã? Ó. Então a gente tem, ó... Bonérgis. Viaja para a Cochinchina. Será que se eu fizer Shift e Ctrl mais... Agora! Pera aí. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Vamos mandar plotar de novo. Aí, agora. Então, Bonérgis. Vamos aumentar o tamanho desse nó aqui. Agora eu estou... Agora eu estou me divertindo aqui. Eu vou ficar até de noite aqui agora. Aí a setinha não aparece. Sozinha, né? Está anotado. Está anotado. Como é seu nome? Bom. Olha só. Bonérgis viajou para a Cochinchina. As Drúbal viajou para onde é que estão. Certo? Agora, eu quero dizer que Bonérgis viajou para a Cochinchina e para onde é que estão. Tá? Então, agora eu vou pegar o Bonérgis. Eu vou dar um match no Bonérgis. Se é um cliente. Where. Se é um nome. Igual a Bonérgis. Eu vou pegar o Bonérgis. Certo? Eu vou pegar... A Cochinchina. Não. Destina. Eu vou pegar... Eu vou pegar... Ah, é viagem. Aí vocês aprenderam o Cypher. Pronto. Não é facinho? É facinho essa linguagem. Agora escreve Cochinchina. Não, não é Cochinchina que eu quero, não. Onde é que estão. Certo? E aí eu vou criar um nó. C1. Viajou para... Depois você pode acrescentar atributos no nó. Não fica fixo. Eu quero acrescentar mais atributos no certo nó. Eu vou lá, dou um match, dou um set e acrescento atributos. Entendeu? Maravilha. Bom. Então agora eu liguei. Bonérgis. Então agora eu liguei. Bonérgis foi para Cochinchina e foi para onde é que estão. As Drumbam foi para onde é que estão. E Lucina não foi para lugar nenhum. Aí, o que acontece aqui é o seguinte. Eu não sei se vocês já viram na Amazon, por exemplo. Quem comprou este livro, também comprou este. Então esse grafo, ele é ótimo para fazer esse tipo de coisa. Está certo? Porque ele vai saber, por exemplo. Olhando o seu perfil. Se você foi para onde é que estão. E Bonérgis também foi. E Bonérgis foi para Cochinchina. Então, ele poderia recomendar para as Drumbam. É claro que é melhor fazer agregando. Porque um só é pouco. Mas se você agregar, se você fizer agregação e somar. E o Cypher permite isso. É claro que vocês, por exemplo, no trabalho de vocês, vocês não vão escrever código. Vocês podem imaginar a coisa e descrever. Se eu agregar, por exemplo. Qual o número de pessoas que foram para onde é que estão e a Cochinchina. Qual foram para os dois. Versus o número que foi para onde é que estão. Aí você pode ter assim. 90% das pessoas que foram para onde é que estão também foram para Cochinchina. Então, provavelmente, é um número de pessoas que... O tipo de pessoa que gosta desse país é o mesmo do tipo de pessoa que gosta da área. É a mesma coisa lógica que você usa para livro. Aí você vai lá e recomenda para o cara que foi para onde é que estão. Ah, você não quer ir para a Cochinchina? Então, grafo é muito bom para você fazer esse tipo de análise. Tá certo? Oi. Na verdade, é assim. Do mesmo jeito que você faz em banco de dados relacional, você tem duas formas. Tá certo? Você pode ou fazer o que a gente chama de dump, que é um arquivo que vai ter... Porque no banco de dados relacional, o dump você faz em SQL. Aqui o dump seria em Cypher, com várias criências. Na mão não, mas... Agora, tem outras formas. O Neo4j tem APIs para várias linguagens que você pode... Java, principalmente, mas tem outras que você pode inserir dados. Tem uma interface REST também, que você pode inserir dados. E ele também importa dados. Eu acho que de CSV, aquele como a Seperylter Value. Porque eu sei que ele exporta para CSV, por exemplo. Você pode chegar e pegar isso aqui que você fez aqui agora. E você pode dizer assim, exporte... Para JSON, tá vendo? Ele exporta para JSON, se você quiser. Aí você começa a ver como todas as coisas se ligam, né? Então, você diz aqui, ó. Se eu exportar para JSON... Vamos exportar para JSON? Só para ver a cara dele, vai. Aí você abre aqui em JSON. Ah, ele está abrindo no quê? Brackets. Você sabe o que é brackets? Não? E por que você falou nossa? Você não gostou da cara? Nossa, brackets? Ah, mas eu acho importante que a aula fica animada, né? Nossa! Um bracket! Bom, realmente é para falar nossa, porque ele não ordenou o negócio, né? Deve ter um negócio aqui que ele ordena, mas sabe Deus como é que é. É, mas... Identidade. Identidade deve ser. Não. Boa! Nossa! Seleciona tudo. Hã? Seleciona tudo. Será que você selecionar tudo e der identidade, é isso? Não. Não, não. Está vendo? Nossa! Não, aqui é só para mostrar, gente. Vocês imaginam, isso é JSON. Está abrindo chaves. Ele monta em JSON para você o negócio, está certo? Aí, para montar em JSON, ele vai fazer alguns mapeamentos interessantes, tá? Como coisas de... As propriedades do nó vão virar as propriedades do objeto, etc, etc. Então, ele vai virar um equivalente a objeto. Você pode exportar também, você pode ter uma view disso aqui como tabela, se você quiser. Ele mostra os nozinhos aqui, está vendo? Com os valores. Aí, você pode exportar, se você quiser, para como a Separated Variant. Todo mundo sabe o que é CSV? É aquele formatinho lá, que separa as coisas com um... É um CSV bem louco esse, né? Tem a chave junto, sei lá. É, está parecendo o JSON, né? Está parecendo que o cara deu uma... Deu um migué. Usou o mesmo algoritmo. Deve ter sido estagiário. Mandaram o estagiário fazer, ele disse, ah, vou dar um migué aqui. Aí, você consegue exportar, consegue importar de um formatos desse também, tá? É um banco de dados bem poderoso, certo? E, aqui, uma coisa importante, por exemplo. Se eu fosse perguntar para vocês, o que eu ganho fazendo esse tipo de análise, ao invés de fazer no banco de dados relacional? Aqui, né? Porque vocês têm que pensar só o seguinte, isso aqui não é só um brinquedo novo, né? Porque, uma vez eu dei um curso desse aqui, o cara falou, ah, eu vou pegar o meu sistema inteiro e vou botar todo no banco de dados de gráficos. Não faça isso. Não faça isso. Não, porque assim, ó, ah, não tem esquema, né? Aquele cara assim, ah, agora minha vida é livre, não tem esquema, não tenho nada. Mas isso é inferno, depois também, né? Assim, se você não usar para a aplicação certa, não tem esquema, é ruim em alguns casos, certo? Não ter consistência, se você não tem esquema, não tem como você garantir consistência, integridade relacional, aquelas coisas que você já aprendeu muito tarde. Isso tem vantagens em alguns casos, mas tem desvantagens em outros, certo? Quando você vai fazer análise de dados, às vezes, você não está querendo, você não está fazendo uma aplicação LTP, então você não quer aquelas garantias todas, você só quer jogar os dados para você poder fazer análise massiva. Então, você está abrindo mão de um monte de coisa, certo? É, mas como é que, que tipo de vantagem isso aqui me daria? Porque o cara pode dizer assim, não, eu posso fazer essa análise de modalidade relacional, né? Que tipo de vantagem, vocês imaginam? Bom, tem a parte gráfica, até assim, tem a parte interativa de você usar isso aqui, que só quando você usa, você aprende. Na medida que você vai botando as coisas no grafo, você consegue visualizar coisas e é mais fácil você construir queries e coisas que exploram as relações. É mais fácil porque elas ficam todas explícitas e o modelo é feito para isso. Mas uma outra vantagem é, isso não é para todos os tipos de análise. Alguns tipos de análise, no grafo, vai ficar mais rápido pelo seguinte. Tem análises como o PageRank, por exemplo, que você faz aquelas buscas em largura, que você vai pegando todos os nós que são ligados ao nó, depois todos os nós que são ligados a esses nós, aí você vai fazendo assim, certo? Quando você faz esse tipo de coisa, no banco de dados relacional, você tem o que a gente chama de uma explosão de Joins. Você vai ter Join, 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 porque cada vez que você faz uma conexão, na verdade, você vai fazer um Join no banco de dados relacional, certo? E ele não é otimizado para esse tipo de operação específica. Ele é otimizado para Join, mas não Join quando você faz aquela busca em largura, certo? E esses banco de dados de grafo são, certo? Eles são otimizados. Então, para esse tipo de coisa, ele vai funcionar mais rápido. Então, alguns tipos de análise de grafo, esse cara vai te dar respostas mais rápidas, certo? Ou recuperações de grafo, está certo? Quando você percorre caminhos, às vezes também, no relacional seriam muitos Joins, e nesse aqui vai fazer mais rápido. Alguma dúvida? Aquele do Peixe eu fiz com duas coisas combinadas. A gente jogou os dados no Neo4j, então a gente pegou os bancos de dados relacionais do Fishbase e converteu para o Neo4j. E aí a gente fez uma conexão com uma interface de análise de dados chamada Gaf. Então, o Gaf, ele se conecta com o Neo4j, por exemplo, ele importa os dados do... E aí, que isso o Neo4j não faz. Aí ele tem algoritmos de análise de dados. Então, ele clusteriza, ele faz PageRank, que eu mostrei aqui na sala, ele pega os dados e aí já monta o PageRank. Aí, se você tiver interesse nisso, no meu site tem um negócio de Data Science and Engineering. Deixa eu mostrar isso para vocês. Deixa eu parar aqui o... Se vocês entrarem aqui no meu YouTube, eu já criei uma aba da disciplina, tá? Então, lá no Moodle está falando isso, mas se vocês quiserem, aqui já tem, ó... Aqui são os meus playlists, tá? Mas aí tem um playlist de bancos de dados da especialização, certo? Aí as aulas que eu dei já estão todas aqui, certo? Estão aqui no CameraWeb também. Não sei se vocês sabem o que é o CameraWeb. O CameraWeb é o YouTube da Unicamb. Aí vocês vão, para vocês gostarem, tá? Aqui também, no CameraWeb, tem os grupos. Aí tem um grupo que é Banco de Dados e Direito de Software 2015. E aqui também estão os vídeos, certo? Aqui eu não consegui colocar na ordem, porque esse sistema ainda estão... Eles estão arrumando agora. Está difícil de arrumar o negócio. Mas aqui também tem uma aba chamada Data Science and Engineering. Cadê? Data e Web Science. Essa aqui. E nessa data... Aqui tem um monte de coisa, tá? Se você quiser aprender, por exemplo, Banco de Dados e Grafos, eu tenho aulas mais detalhadas, mostrando os comandos, tá? Já são mais... É bem... São mais... É mais tempo de aula, tá vendo? É duas horas de aula aqui. De Banco de Dados e Grafos. E aí tem uma aula de Gaf e Análise de Dados em Grafos, se você quiser. Aí eu ensino a você pegar o Gaf, conectar, puxar os dados, fazer análise, rodar isso, fazer PageRank, fazer aquelas análises que eu fiz aqui. Ok? Beleza? Beleza? Obrigado. Beleza? Beleza. Obrigado.